Eu queria saber agora do doutor Herbert Santos, que é presidente da Associação Cearense do Ministério Público aqui, se o senhor acha que isso vai deixar o Ministério Público de mãos atadas, né? Carlos Soraya, doutor Eric, doutor Luciano e telespectadores. Na visão da Associação Cearense do Ministério Público, o PL 8045, que é o novo Código de Processo Penal, ele enfraquece não só o Ministério Público, enfraquece todo o sistema de justiça, enfraquece todo o sistema de segurança pública e, por consequência, enfraquece toda a sociedade. Eu trago alguns números aqui. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a PEC 37. Eu sei que a PEC 37, em junho de 2013, já foi deliberada por 430 votos pela rejeição e apenas nove deputados votaram pela aprovação. Mas, naquele momento, o Brasil vivia um clima de muito patriotismo. As pessoas foram às ruas e defenderam a PEC 37, na verdade, a rejeição da PEC 37. E, após essa rejeição, em junho de 2013, o que a gente vê agora, Carla, é o resgate dessa PEC, do texto da PEC, dentro da norma do Código de Processo Penal. Porque o legislador, no caso, esse substitutivo apresentado pelo deputado João Campos, lá do estado de Goiás, que é um delegado de polícia, esse substitutivo apresentado, ele retira o poder investigatório do Ministério Público, assim como a PEC, naquela oportunidade, queria retirar. E aqui nós não direcionamos críticas à polícia, pelo contrário, a polícia civil é, sim, uma parceira do Ministério Público e sempre foi. Mas, a quem interessa a retirada do poder investigatório do Ministério Público? Eu tenho certeza que não é a polícia. Eu tenho certeza que interessa aos criminosos, aos corruptos, aquelas pessoas que não estão alinhadas com a lei. Eu vou fazer uma pergunta que pode explicar melhor também para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando. O que seria, do Ministério Público, por exemplo, uma operação como a Lava Jato, se esse novo código, se essa nova norma já estivesse em vigor? Boa pergunta, Carla. Não só a Lava Jato iria por água abaixo, como o Mensalão, no caso, a ação penal 470, que correu no Supremo Tribunal Federal, ela também não iria subsistir. Porque naquela oportunidade, assim como na Lava Jato, que o próprio Ministério Público Federal investigou em parceria com a Polícia Federal, lá na ação penal 470, as condenações foram baseadas, inclusive, em indícios, em provas carreadas, no caso, juntadas, para falar aqui um termo que os nossos ouvintes compreendam, exatamente foram juntadas na fase de inquérito. Então, naquele momento, na ação penal 470, que foi o Mensalão, assim como na Lava Jato, se tivéssemos em vigor o novo código de processo penal, essas duas operações não existiriam, seriam bastante prejudicadas.